boa tarde talento atividade difícil é sem falar dos talentos ai 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 é que eu posso dizer que talento que eu tenho acho que meus talentos é tudo pela metade sei tocar mais ou menos violão quer dizer na verdade eu sei tocar uma uma música só eu sei tocar a música chama é vai por aí com uns e com outros aí nessa você não gosta né filho papai tem que aprender a tocar música de criança da fazendinha aí quando eu chego num churrasco assim tem um pessoal tocando violão que me conhece eles falam assim ó rafael toca toca vai por aí que sabe que é a única música que eu sei tocar mas se deus quiser um dia eu vou desenvolver mais esse dom não gosta né filho é vamos tocar música de criança o pai vai aprender aí outro talento o talento agora é isso aqui cuidar desse menino aqui o cachorro tá ali esse é meu talento acordar cedo fazer um café lavar a louça tirar a água da varanda esses dias chuva demais tem que bater o rodo na varanda mas brincadeira olha o beco vamos entrar no beco aqui agora eu adoro passear aqui né filho aí agora outra coisa eu gosto que eu tenho procurado praticar ultimamente é de ouvir as pessoas eu não sei onde é que eu fui que escutei uma palestra aí o conselho que deram lá foi pra gente escutar é filho vai lá correndo vai correndo lá aí eu tô tentando praticar isso eu gosto de escutar mais as pessoas né porque às vezes a gente fica ansioso quer falar falar dos nossos problemas e acaba não escutando as pessoas então tô praticando tentando praticar esse talento que é a linha aí que fala né do nosso grupo aí que o rafael todo mundo gosta do rafael tá onde ele chega eu tento ser prestativo né ajudar que eu posso acho que isso também é uma característica boa né não sei um talento talvez seja de poder de querer ajudar as pessoas as pessoas no trabalho as pessoas na rua sempre me põe a disposição daí eu acho que e animais também né não posso deixar de ter também de falar que eu sou veterinário gosto muito dos animais é sempre que eu posso eu ajudo converso com os animais que eu acho que os animais entendem muita coisa que a gente fala e é isso bom é só um videozinho curto aqui eu ia tocar um violão pra vocês só que tá com as cordas quebrada lá tem que arrumar e é isso gente acho que talento envolve muita coisa né que vem cá no colinho papai envolve muita coisa agora e os talentos vão mudando né vão aparecendo vão renovando vão surgindo hoje em dia você faz uma coisa amanhã pode ser que você já vai para outra atividade né eu tô assistindo a série lá que o rapaz é matemático trabalha com contas mas o sonho dele era ser músico pegar estrada quem sabe né só Deus sabe do nosso futuro né e é isso para não perder a fé esperança e dias melhores bem obrigado aí gente por que choveu? choveu muito né filho por que? manda um beijo para o pessoal então tchau gente tchau tchau